Fala galerinha do YouTube... Ó, nunca comecei um negócio. Fala speckzinhos! Fala speckzinhos! Tropinha, clã! Não, tropinha é foda, né, mano? Bora família! Família! Hoje, me salva a Julie. Ah, porque é cura, entendi. Entendeu? Entendi, entendi. Gente, hoje começando novamente no pau. E hoje vamos dar um pau em outro boss. Cadê? Acho que apareceu aqui, né? O Relaxaurus Lux. Ah, deve ser parinho, Zaza. Olha lá, olha lá, o bicho jogando água. Caralho, Zaza... Não, mas pera, se esse aqui é um pau, ele jogou água daquele jeito... É da trombinha. Eita, caralho, é... Da trombinha. Caralho, se fosse um pouquinho amarelo aquilo ali, olha... Zaza tá tomando um shower do pau. Rapaz... Bom, bora então? Bora. Então bora. Bora. Segundo o Zaza, era do tipo elétrico? Isso. E é mesmo. Caralho, é o Zaza Punk! É o Zaza Punk! Relaxa o Zaza... O Zaza Punk veio... Ai, que bonito! Meu Deus do céu... O Zaza Punk, cara... O Zaza Punk, cara... Tem que pegar o Zaza Punk, mano. Vou pegar aqui o de terra, calma... Vai, Marlo! Pega ele! Bora, toma Zaza. Na cara. Ah, esse daí era de terra, porra. Eu tinha deixado o meu lá... Ele era de terra, porra. Trabalhar, ó. Olha lá, olha lá, olha lá, é a Bey Bleach! Let it rip! Não, 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 não. É a Bey Bleach! Vai lá! Por que que tá vindo em mim? Ele é... Quer matar o Zaza Impostor. Relaxauros Lux. Ai, ai, é muito bom. Ele é muito relaxauros? É. Tá relaxadinho. Então, já vamos mais um boss hoje. Caralho, é muito bom. Matou, meu bicho! Vai, Marlo! Let it rip! Nossa, mas não sei se tá sendo muito efetivo ou não, viu? Ih, rapaz. Então, esse daqui não tava muito efetivo, não. Oi? Oi, Zaza. Que que cê quer, Zaza? Ai, meu Deus! Calma, Zaza! Caralho, bicho, tá brabo. Tá brabo, tá brabo. Ele não pegou na jaca. Isso aí, tá dando polícia. Caralho, que que é isso? Nossa, que vesgo! O que que tá acontecendo? Meu pai, Marlo. Caralho. Meu Deus, não consigo acertar! Cara! Mano, não acerto mais coisa, velho. Não. Mano, ele tá matando todos os meus pokémons. O Marlo tá firme e forte lá, velho. Mas tem bastante defesa. Mas eu não tô... Caralho, não para quieto, velho! Nossa, bem maior que o Zaza ali, ó. Ai, o meu bugou, beleza. Recupera, puxa os pau aí. Puxa os pau para dentro. Puxa, puxa, puxa. Vai, tem. Puxa aí, meu pau aí. Quem vai tentar aí? Eu vou tentar aqui primeiro. Ah, você tinha que ser por último. Você vai pegar na primeira? Vai pegar o Zaza, Zaza, tá ligado? É, então. Não vou, não. Não foi. Vai, The Less. Eu vou tentar. 2% de chance só, mas... Nossa, só isso? Eu tenho... O meu é 12. É, já é. É 2%. Ah, não. 12. 2. 12. É 12 aqui também. Vai, Zaza de novo. Fica quieto! Fica! Opa! Não. Nossa, quase. Vai, The Less. 13 agora, vamos ver. É. É, aqui só foi para 13. Ah, tá igual, tá igual então, gente. Tá igual. Porcentagem. O senhor está 13 também, Zaza? Não, 12. Ué. Vai, The Less. Vai, bicho. Ih, rapaz. Tô achando que... Caralho. Tem que ser um mais forte pra pegar e se relaxar os... Ah, tem que ser o Tera lá, velho. Já que se der um tiro nele, eu acho que ele morre, velho. Não, não morre não, mas... Se der uma lançada nele. Pera aí, pera, 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 pera. Ai, caralho. Eu estou com tiro de uma arma fraca. Não, calma. Tem a lança, lança. Mas você vai levar um dano em hora dele ir. Opa, pegou. Pegou. Ah, então tá bom. Aê. Tranquilo. Relaxa. Pensou por acaso. Já não seria a hora de mudar o seu jeito de ser? Nesse instante, ele sentiu um choque percorrer todo o seu corpo. Até que eu digo. É um dinossauro Zaza que se rebelou, basicamente. Caralho, virou punk, né? Por isso que ele virou punk lá no próprio sistema. Tá aí. Quantas pecinhas de ignição ou de coisa antiga aí? Daqui a uma hora. Tá bom. Acho que aqui é o lugar do dinossauro Zaza, que tá em casa. Olha, briga de... Cara, o jogo botou isso aí mesmo, né? Não! O que é? Oh, o Six matou. Não, eu não matei não. Foi o cara. Foi o cara. Eu tentei capturar, eu joguei a bola amarela. Eu não, eu joguei a bola. Eu não matei Zaza, seu animal. Eu sou triste porque ele morreu, ué, calma. Consciência pesou. Foi aqui, ó. Maria da Penha aqui na minha frente. Ó, a polícia. Eu tentei salvar, mas tá aqui bola errada. Toma. Vagabundo. 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 Vem engasguir aqui. Fábio. Vagabundo. Vagabundo. Tá mastigando na hora. Aqui, ó. O cara aqui, a agressão aqui, ó. Pô, matou. Então, foi o telepótico, eu liberei. Matou a mulher, pô. Você vem engasguir aqui. Você tem desse aí já, ô, The Last? Eu acho que eu já tenho. Não tiver, pega, aí. Big Buddy, eu acho que não. Então, pega aí, ó. 27. Ó, a galera tá falando que na aba anônima tá dando bom. Ô, volta aqui, ó. Paxias live aí, ó. Fica a dica aí pra galera. Eu já peguei o Zaza, mano. Que eu não sei se eu peguei na base. Pegou, você ainda ficou lá. Não, eu sei, mas eles podem ter pego na base. Mas não eu ter capturado de fato, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Tô falando que você comprou os colas? Ah, não, peguei. Tem um aqui, ó. Tem um Zaza Zaza aqui na frente, ó. É bom, é tipo dragão. A gente quase não tem tipo dragão. Ué! Eu peguei. Meu Deus! Encontrei a vila do Zaza. Encontrou a vila do Zaza? Encontrei a vila do Zaza, né? É a vila do Zaza. Eu já tenho, já tem dois aqui. Tem um pra cada aí. Cara, eu tô... Já tem, já. Ah, então, olha. Eu não tenho. Cadê? Tá aqui onde eu tô. Tem dois aqui. Se precisar de ajuda, você avisa. Pode despausar, Waré. Puta que pariu. Você ainda tá nessa, mano? Meu Deus! Pode despausar. Cadê? Meu Jesus amado. Então é isso aí, já. É hoje. Pra onde que vamos hoje, Zaza? Ah, eu falo isso. Ah, porra. Esqueci então, gente. Teve uma... Essa bruxinha que a gente pegou também, mas... A gente tava atrás de coisa antiga aí. Tem essa aqui que eu não fui pro vídeo aí, mas... Depois a gente vai de novo nela. Vamos resetar os boss aí pra pegar os bagulho antigo. As peças que o Zaza deixou pra trás quando era jovem. E aí... Ah, e tem outro aqui querendo me comer. Socorro! Tá, peguei o... Relaxar o Zaza. Meu Deus! O outro vai me matar! Ah! Meu Deus! Azarel, Azarel! Que isso? Eu tô pegando fogo. Eu vou morrer queimado. Socorro! Você não tem ninguém pra jogar água na sua cara, não? Nossa, quase morri queimado aqui. Caralho, Azarel ali. Bruto, hein? Pelo amor de Deus. Brutality. Tá, e pegamos aí uns outros... Uns outros pau aí. Pra quem quiser ver mais completinho na live. Tamo aí todo dia, não é não? Todo dia no pau. Até altas horas. E bugou um negócio na minha tela. Agora fodeu. O Azarel regaçou o Zaza, pô. Queria capturar outro Zaza. Arrebentou o Zaza no meio, mano. Ah, tem um acampamento ali. Será que tem algum bicho preso? Normalmente. Nossa. Que dano. Então... Então... Liberei um item novo. Seria? Ai, os caras tem lança-chama, socorro! É... Arma nova. Metradora? Pistola de sucata. Ah, legal. E armadura de metal refrescante. Vou atacar de cima. Ataque aéreo. E tem uma arma também. Um bastão de choque. Olha o laser. Olha o laser do... Do Azaza. Pimba. Errou. Bastão de choque. Arma de curto alcance que eletrizza o alvo ao tigilo. O pau de gila aí. Aí, ó. Nossa, excelente. Ó, elétrico. E é fácil de fazer, né? Pelo que eu tinha visto. Ah, eu vou pra base lá. O que você tá pra fazer pra nós? Caraca, eu tô pegando fogo. O pau elétrico. Eita. Dizem que vibra também. Ah, o Warsock ali, ó. Na base. Taque aéreo. Eu errei o tiro. Soltar pau. Vou botar o pau pra fora aqui. Ah, o Warsock. Ei, tem mais gente aqui. Tomou uma pimbada. Olha ele tacando granada aqui, ó. Que demora, né? Que graça. Ó, ele tacou e saiu correndo. Olha lá que safado, ó. Tá tacando granada aqui, ó. O último time de pau seria o Palmeiras, né? Nossa, cara. Olha o gordão doce aí, Delece. Você não queria um? Ó, o gordão doce? É. Aqui, ó. Ah, é. Esse bicho aí é muito difícil. Eu não consegui pegar ele. Ele tá fazendo doce pra ser capturado. Ah, então. Ó, couro. Ah, é vaca. Vaca não dá couro, não? Ô, só o leite. Finalmente peguei, hein? De graça. Ué, Adelé. Vou jogar o Pacific Drive. Ué, vai sair esse jogo? 18 vezes mais doce que o açúcar. Caralho. Dá pra comer ele, então. Não dá, né, Delece? No caso, né? Quer morrer? Quer morrer, então. Caralho, velho. Então, mano, a gente precisa achar o tatô, gente. Tá na hora já. Eu acho que deve ter alguma... Em algum lugar. Mas... Ah, aqui o Palmeiras faria sucesso aqui, né? Não, esse jogo é vendido mundialmente, né? Então não dá. Mas daí ele conseguiria no mundial, então, né? Não, mas então. É mundial, ele não pode. Palmeiras no mundial. Não, então. Mas ele não consegue, justamente por ser mundial, entendeu? É alergia, só regional, só. Ah, tá. Entendeu? É muito, é muito. Ai, ai. Pompões. Pô, nem acompanha o futebol, mas sei da zoeira aí. Desculpa, gente, se ofender alguém, mas eu não ligo, não. Pegava três ovos aqui. Fala a verdade. Ai, ai, ai. Brincadeira, brincadeira. Outro acampamento aqui, cheio de cara aqui, hein? É os mesmos, né? Os mesmos que a gente ouve por aí. Bom, mas... Deixa eu ver aqui. Mas... Vou se bazar. Vou lá pegar a Paludio. Olha aqui, ó. Mais azar aqui, ó. O que é isso aí, joio? Ué. Ei, mas se desgraça. O que foi isso, velho? Boa, meu pau. Queimou o pau do outro. Será que a azul pega o Zaza? Não, não, talvez foi, né? Vamos ver o que tem aqui. Ah, é um gato normal, mano. Um gato do início do jogo. Que bosta, hein? Ô, louco. Trabalhou o gatinho. Natsu, Zuki. Não, mas só. Achei que não tinha atacado. Só o gatinho. Só o sinamante dos gatinhos. Tô. Caralho, velho. Os bichos estão me arregaçando. Eu estou em danger. Ai, meu Deus. Aí, peguei outro Zaza. Deixa eu ver aqui. Caralho, não pare de pegar fogo. Zuki. Fibra. Filingote. Tá. Fibra dá pra fazer lá no moendo. Ah, tá. Tá, tá. Vou... Faz outro moendo. Outro moendo? Tá. Aí, ó. Bastante XP. Bastante XP. Ai, ai, mano. Não, mas pera. Que susto. Então. Um panda. Chegou um panda com folha na cabeça. Seria o mais próximo? Tá no quê? Eu já peguei meu Zaza. Vou botar Zaza também, não adianta. Não, é. Fazer o quê, né? Eu só coloquei Zaza. Vou ali, mano. Então, aí, vamos caçar por aí as paradinhas. É nóis. Ainda precisa de mais ignição, Zaza? Aqui tem um monte, velho. Caralho. Ignição? Precisa. Então, tá bom. Ah, é isso. Eu tô quase lotando de itens. Eu tenho que voltar... Vou botar. Oxe. Ah, é verdade. Aquilo ali dá cura, né? Pimba, então. Calma, Zazel. Eita porra. Já queria tacar laser no bicho. Quando que vai rolar o pau elétrico? É fácil fazer. Dá pra fazer já, Zaza? Opa. Alô. Alô. A área perto da base do DLS lembra as matas do Farcã e sim. O pau elétrico dá pra fazer já, né? Pau elétrico? É fácil, não é? Pau elétrico, pau elétrico, não. Não é fácil? Não é porque precisa de órgão elétrico. Ah, mas se a gente tem, pô. Tem bastante. Tem só pra fazer, um elétrico. Precisa de 20. Nossa. Aí é. Eu vou atrás do lingote que a gente precisa. Achei a família de arsoques aqui, mano. Caralho, quero montar isso aqui, mano. Nossa, vai no pau, sim, isso? Não, é, vai montar no pau do King aqui. Caralho, Jeff, tá só o vício. Ah, dá pra fazer cela pro Azurobi. Ah, o Azurobi é aquele que tá na base, não? É, aquele bosque. Bonitão. Ah, esse aqui eu queria pegar também, mas é muito difícil, mano. Muito difícil. Boa, mas boa, Pokémon. Mata os humanos. Olha só uma coisa que eu tô percebendo aqui, cara, mas... Eu acho que quando eu estou montado no bicho elétrico, inclusive, olha quanto bicho elétrico aqui, mano. Vou pegar esses órgãos elétricos agora, Zé. Eu vou tacar eletricidade nos bichos elétricos. Olha isso aqui, mano. Ai, tô fugindo. É, dá dano. Dá dano ainda. Mas, né? Ah, era o patinho. Oh, caralho, não. Não era isso que eu queria fazer. É o fuac. Tá lindo o patinho. Eu liberei o patinho. Depois eu aventei todos esses Pokémon igual, né? Oh. Que isso? Caralho, velho. Pô, essa lança é muito fraca, mano. Mas, Zaza, já que você não tá saindo muito para armar, você não quer me prestar a lança de volta lá, não? Sabe? Eu tô lá na alta base. Eu não sei o que eu tenho. Eu não quero ficar gastando flecha e nem tiro, tá? Essa lança é muito fraca, velho. Caralho. É, droga. 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 Oi? Esse aí é só pra deixar ele bem no toquinho de life. Não, mas eu quero, tipo, farmar aqui. Ah, podia tá capturando. Tá lança de ferro, então? Podia lança de metal, então. Não, de metal que eu tô usando. Parai, tô usando a inicial ainda. Ah, vai. Podia tá capturando todos esses bichos, ganhar um XP, né, gente? Pode ir. Ah, eu não peguei esse aqui. Ué, eu vi zumbi. Ah, Wesley. Obrigado pelo zumbi de presente, Wesley. Tamo junto. Por que não apareceu do Wesley ali em cima, mano? Parai, sério? Zaza, peguei 14 órgãos elétricos aqui. Do nada. Tinha muito bicho elétrico aqui, velho. Porque cada arma de choque lá vai custar 20 de... Tem 24, eu acho. Carai, mas que pau atrevido mesmo, mano. Cadê? Cadê o pau, velho? O meu pau. Ele é mágico, faz o pau desaparecer. Mano, o pau sumiu, mano. Ele bugou e eu não consigo... Ah, vai tomar no cu. Aí é triste. Calma, Deleuze. O pau tá invisível, mano. É o pau invisível. Não tinha piroca invisível. Agora tem o pau invisível aqui. Não, isso aí você toda hora vê, né, não? Não, invisível? Como que ele vai ver? O Deleuze tem uma visão, né, diferenciada da nossa, né, mano? Mas ele fala o pau invisível, a piroca invisível. Ó, então, ó, o que eu tava falando antes, tá ligado? Acho que quando eu tô montado no pau elétrico aqui, as flechas ficam elétricas também. O ataque fica elétrico em cima do bicho. Caralho, será que a de fogo também faz isso? Provavelmente, vê aí. Acho que ganhou um elemento do bicho que você tá montado, velho. É, esse aqui brilha no escuro, ó. Ah, é verdade, né? O Univolt aqui ainda brilha no escuro também. Ó, achei a fazendinha de família do Urokuba aqui, ó. Eita, achei um boss. Ah, o meu morreu, né? Achei um boss aqui, aquele gato da hora lá. Será que eu tanco ele sozinho? É level 17. Caralho, eu achei outro Mamoreste aqui, outro boss aqui, mano. Nossa, foi metade da vida num tiro. Mas porque ele tava dormindo. O pau tem em cima da montanha? Como que? Não entendi, é. O que quis dizer com isso, cara? Caralho, os olhos do bicho brilham no escuro. É tipo um farol, tá ligado? Nossa senhora. Eu tô ligado, Ravion, mas isso a gente já sabe. Quase... O quê? Quase eu não sei. Quase eu mandei no chat do Kizuna, oxi. É, eu pedi lá, falo que cada pau faz por você. Ah, tá. Ai, meu Deus, esse bicho tá puto comigo, por quê? O que que eu fiz? Aí, eu peguei um chefe aqui, ó. Aquele gato. Tinha um outro aqui, ó. Level 17. Fraquinho. Mas eu peguei aqui mais coisas antigas, Zaza. Boa. Aí, cheguei no nível 20, agora que eu vi, né, mano? Estão desbloqueados. Aí, vocês tão falando, lê o pau, que cada um tem esse tipo de habilidade. Do que vocês tão falando? Lá fala o que cada pau faz por você. Não, sim, mas o que é mais específico, hein? Faz o quê? Tão falando de iluminar o ambiente? Ou de dar o elemento? Ah, o dano elemental é, tipo... Não é que todo bicho elemental vai passar isso pra nós? Deixa eu ver. Eu não li, eu acho que do unicórnio aqui. Eu não cheguei a ler, não. Pera aí. Aqui, mostra? Deixa eu ver aqui. Você pode montar em suas costas, enquanto monta, será adicionado... Ah, aqui, é verdade. Ele tem aqui, especificamente falando, será adicionado elemento elétrico. Então, não sei se é todos que montam que faz isso, não. Deixa eu ver. Deixa eu ver o Arsox, por exemplo, que é de fogo e dá pra montar. Ah, enquanto monta, você é aquecido e não sente frio nenhum no Arsox. É, então, depende do bicho. É isso aqui, ó. Enquanto monta, todo ataque não elemental é fortalecido. No gato. Achei que era, tipo, todos passavam o elemento pra você, mas aparentemente não. Pô, então, esse unicórnio aqui é muito bom, velho. Muito bom, montaria dele. Porque ele ilumina. Em volta. Dá elétrico. E ataca. Unicórnio elétrico? É, né, elétrico. Todos os seus ataques vão em cima dele e vai ficar elétrico. Você pegou o que é elétrico ou não? Foi o The Last que pegou. Ah, o... O Zazazá elétrico. É verdade, deixa eu voltar pra base. A gente tá raspando até o talo aí da panela, hein? Já parei. Já comi. Ah, gostoso? Parece, né? Que... Não, é uma pizza caseira, né? É, mas come na panela? Pizza caseira? Oxe, como é? O que é? Pra que sujar um prato, né? Você não pega a... Mas aí parece que tá raspando. Não pode ser pista. Pista. Não pode ser pizza, velho. Como que vai raspar pizza, velho? Atravessa. Não atravessa. Ah, ele tá raspando até o que ficou grudadinho no fundo? É. Ah, aquele que fica mais queimadinho aqui lá. Gostoso, né? É. Olha, vendedores ali, ó. Eita, tem água aqui! Ah, de boa. Água? Já pulei na... Olha, tem uns vendedores aqui, ó. Pera aí, onde é que... Hoje temos itens muito bons à disposição. Vamos ver. Tem porra nenhuma. Vende a mesma coisa que o outro lá. É, né? Da vila. Nossa! Vem uns pauzinhos lixo aqui. Quanto seus culpas? Acho que vou matar esse... Capturar o comerciante. Dá pra capturar o comerciante mesmo? Não faço ideia, mas... Caraca, muito assassino é que tá matando com um tiro só, velho. Queria capturar a gente, mas... Mas, né? Não é mesmo. Não é mesmo. Ai, é. Bom, vamos lá. Mano, encontrei um refugiado medroso aqui do nada. Refugiado medroso. Deixa eu ver se eu consigo falar com ele aqui. Socorro! Eu não quero mais ficar aqui. Fui atacado por um pau gigantesco e assustador. Ele estava mastigando pessoas, como se não fosse nada. Ah, é um pau comendo gente. Temos que capturar um pau e construir uma base antes que caia a noite. Na escuridão não temos chance nenhuma. Preciso fazer uma fogueira e se esconder, rezando pelo amanhecer. Acho... Acho alguma serventia pra isso. Deu um jeito de sobreviver e fugir dessa ilha. Poxa. Ah, me deu uns paludes aqui. Caralho, tem um pau gigante comendo os outros. Cuidado, né? Cada um tem uma base e tá tudo junto. Cuidado, né? Eu não acredito. Tá tudo junto. Tudo junto misturar. Nossa. O Zaza falou que quando ele terminou que era a minha casa. Então, não sei, né? Né, Trance? Nossa casa. É verdade. A gente não sabe se... É nossa. É nossa casa. Se a gente só tá de favor lá ou... Não, tem que torrar mal, cara. É nossa casa. É nossa. É nossa casa. Ah, não sei. Você que falou minha casa, pô. É nossa casa, né? É, não sei. Acho que talvez a gente esteja de favor só, né? Olha aí. Não, não sei. Ah, tem que... Cuida aqui unida. Eu vou vender essas órgãos de dragão aqui, hein? Tá. Vamos continuar aí por aí. Tem um botão, Dané. Tem um botão. Tem um botão que ele envia tudo baú, cara. Caralho. Caralho, velho. Caralho, eu digo eu, porra. E aí, filho do caralho. Então, você faz a porra aí do item aí e vai correr atrás, porra. Pô mesmo, então, porra. Minha hora. Maruco. Porra aí, pera aí. Porra, meu Deus, gente. Dificuldade. É, dificuldade mesmo, porra. Tá lotado de item, mano. Eu também pra pegar mais E tem que ficar... Vai ficar um metendo pau no outro, né Foda até Olha, peguei o Tillet aqui no ovo Por que que eu não... Peguei o boss ainda Ah, o Hendrix Ai, ai, ai Tá faltando pau na vida dele Ai, outro Tillet Então, né, até voltei a gravar aqui Pra registrar esse momento maravilhoso Ai, ai Daqui a pouco eles tão todos se beijando, gente Todos trocando pau um com o outro Tá, é... O que que eu ia fazer? Pegar item, porque se não usar da caputo É, já tô indo usar da cal Se ele quiser ir, faz seu próprio item aí Ah, é... É, é... É, o Ito fala, ó Peguei os Ito aí e eu faço Não upa e faz Ó, a gente tá com bastante cor aí, ó Você está precisando? Beleza, então Cadê? Ó, tem várias coisas aqui Que eu liberei Que eu posso liberar, velho O Ito já liberou a pistola? Já, eu coloquei a sua Tá dentro do baú lá, velho Ah, já fez pistola? Já Acho que eu vou... Então não vou liberar, não Ó, tem um silo Quando eu coloco a base Aumenta a velocidade de trabalho Ó Um piano pra criar uma atmosfera de luxo Ai, é Tá Ah, qual que é a espécie de ignição? Ah, tá Tem mais peças de ignição pra isso usar Ou seja, algumas aí Essa ou órgão? Não, é... Eu confundo o negócio antigo com coisa de ignição Não sei porquê, velho Mas enfim Ah, quantas que precisa? Dá pra comprar aqui também Não, não precisa comprar, não Tem um lugar bom pra farmar Mas tem bastante, já Eu coloquei os órgãos elétricos também Tem bastante Eu trouxe umas 40 e pouco, eu acho Então vamos lá Vamos voltar pro farm Vamos voltar pro farm Então beleza Vamos voltar Manos Achei uma torre, velho Achei uma torre E essa aqui eu acho que dá pra vir Não tá tão longe Eu não consigo vocês, não, né Achei uma torre, tá? Como que é? Dá pra entrar? Tem um recorte ali perto Total Fala também, já Entrar na batalha de chefe Tô em associação da proteção dos pau Ih, rapaz Achei Então Acho que hoje, hein Se der Ovo comum imenso Ah, meu inventário tá cheio, velho Meu Deus Deixa eu voltar pra base Bom É isso aí, gente E pior que eu não tô com frio Essa roupa protege Quanto frio Ah, o Tillet lá Então será que vai Finalmente a segunda torre hoje? Tomara Tem TP lá em cima A gente pega Depois que Derrota o boss Automaticamente A gente vai pra cima Bora? Cadê? Vocês não conseguem ver eu aqui? Não, não consigo ver não Ó, dá pra ir naquele montanha Montanha do coelho florido E vir direto aqui Com o pássaro que voa Achei outro boss aqui também Cadê? Vai, Robin Quinn Mata essa Associação dos pavos aí, mano Beleza, você achou um boss Pra aqueles lados ali? Ah, acho que é onde Achei a boleta, né? Tá, então Acho que vamos ver O que a gente vai fazer agora Gente Tô sofrendo invasão Oh, meu Deus Nossa, eles já tão ali embaixo Ih, é os Parentes do Kaique Ué, mas tão tudo parado ali Tô chegando no teleporte Acho que vai ser de boa Eles tão meio bugadinho Eu tô chegando no teleporte também Ah, então Agora testar a pistola também Pistolinha é top Eles bugam tudo aqui, velho Nessa parede, tá ligado? Olha lá Olha lá Faz o Yaya aí, ó Que manda vários animais Já morrendo Já Tô brincando aqui Pra ver se captura Porra, não vai não Taca uma bola azul Pegar, pegou Pegar, não pegou Né, essas invasões Por enquanto Também Bem tranks Nossa, esse aqui é nível 38 Violet Puta merda Pobra Tá, vamos Então vamos nos preparar agora Que vamos pra outra torre, velho Cara, tá num lugar de gelo lá Será que é de gelo? Aí é bom levar de fogo Tá ligado? Não Pergunta Deixa eu deixar isso aqui Qualquer coisa leva o Ruanzo De novo Batei os pac-mão de fogo Aí vamos esperar os mana aí Então, eu tô com Eu tô com minha vida Ué? Vamos esperar a vida? Porque eu tava com fome Aí a Tá Pela delícia Esperar a vida então E daí Vai Vou pegar Pra ir mais rápido Pegar o bicho que cura É bom, é bom Aí Iremos Pra cima dos bichos João, é mais um boss, né? Eita, ó o Fox aqui Me atacando Caralho, que bicho Desgramento Vou correr Eu tô sozinho Caraca, velho Mais um boss Ó, tinha que achar a rainha Desses bichos aí, ó Caralho, será que eles vão me atacar? Não é possível, velho Pô, os bichos aqui Muito hostil, velho Espera aí, tio Isso Não, não Já faz aí, já Pera, você tá em outro lugar, velho Sim Os bichos estão me atacando Enquanto eu tô esperando vocês aí Eu vou pra lá, já Tem um bicho lá Atacando Zaza Aí vai quebrar Essa armadura Vai ficar fraco Aí, já viu Ué, não tá É de coro Não é mesmo que Não, eu já botei a de metal Já, pra gente enfrentar o boss Vem aqui, Delessa Aqui, vem aqui, Delessa Vambora Enfrentar o boss Pode botar a de metal Ó, maior proteção Vambora Mas não adianta Eu tô com pouca vida Até eu chegar lá Eu vou cair É, na fogueirinha esquenta, viu Não é de dia só Porque de noite não esquenta, não É Cadê? O bicho não recuperou a sua vida, não? Não recuperou, mas Eu fui pra lá e já caiu tudo Não juntou nada, velho Caralho, Delessa Corre pra fogueira Aí fica quentinho Fica com metade da vida Qualquer coisa Se você cair A gente levanta assim Aí você recupera Tudo Eu não acho que vai ser difícil Tão difícil assim não É Vamos ver, né Não faço ideia De que leve que é Não fala, né Bora Mais ou menos Uns 35, 38 Faço ideia Deixa eu ver Acho que se eu pegar a tocha aqui Já vai, né Mas eu tô sem a tocha Bora Ó, um de quatro Já Bora Já tô no quinto, já Vambora, então Apertei e segurei Aê Eita Que bonitinha Ih, é planta Bom, a gente trouxe de fogo Pelo menos do mesmo jeito Achando que era de gelo É igual que eu tenho, né Ah, Lily E Lily, hein E aí, gostaram? E Lily Ah, que legal Ela fazendo carinho no bichinho Ué Ih, lá Vamos lá Vambora Que level Nossa, 124 de vida Meu Deus 24 mil Bom Vai dar, vai dar Não tem level Ixi Não Vambora Vambora Cadê a pistola? Aí Para dar Vai Parar Eu tiro 150 Eu tô com a pistola, velho Ah, o soundtrack pegando aí também, ó Ah, vai Vai tacar uns negócio doido aí, velho Ai, caralho Ih, deu bom meu samurai Ih Ih Não tô nem na metade da vida, hein Ih 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 Ah, ela é a fundadora da associação de proteção dos pau Tá, tá muito pistola com a gente Falando em pistola vai acabar minha munição Toda Putz, cara Eu não acredito que eu vim com pouca munição Não acredito, gente Caralho É, o negócio da datilha, eu não posso te dando, velho Hum Hum Tá trazendo mais bicho de fogo, velho Ah, rapaz Ah, meu bicho de fogo já era Hum Eu perdi muito, né E eu tô sem munição Eu não acredito que eu cometi um erro desse Fui moleque Temos 8 minutos pra derrotar Acho que dá Acho que dá Acho que dá Acho que dá, acho que dá Acho que dá Ai, caralho Dois podem fazer o mesmo esquema de montar no pau Vou montar no meu pau aqui também Eu também vou montar no meu Ai, caralho Ai, caralho É porque vocês fariam isso Que aí é só um ataque, né Um pouquinho eu meio dar mais dano agora Com o meu que junto Ah, tá Na verdade Dá pra atacar ainda Tiro, flecha, né É Pistola também Caralho, não para de seguir É porque eu trouxe pouca munição, cara Eu não acredito Esqueci de fazer munição, tá vendo Já que eu tô sem munição Vou com o pau, então Ficou a forada de fogo Vamos ver isso aí Eita Pena que não pegou direito Porque ficou seguindo alguém lá Fui embora Ah Tira um dano legal, mano Ai, caralho Tá seguindo quem ali? Zaza É Não para de me seguir, velho Ai, caralho Caralho, tiro de fogo desse bicho que voa aqui Tá atirando bastante, velho Ô, desgraça Nossa, baforada quando pega Gostoso, hein É, então Não para de me seguir Não quer casar com vocês, Zaza Ah, pelo amor de Deus, velho Dá um tempo Nossa, baforada Rebenta ela, velho A Isaac tá com fome Não tem nada pra beber, ó Nossa Queima a planta Caralho Caralho Tirei mil no... Nossa, baforada é o capeta, mano Vamos tentar capturar o bicho, velho? Não sei, tipo, acho que... É, a gente não tentou da outra vez. É, a gente não tentou, vai saber, né? Porque do outro humano... Mas, tipo assim, a gente matou o humano primeiro, né? Daqueles que... Os bandidos lá. Deu pra capturar, tá vendo? A gente podia tentar, assim, só de zoa. Eu acho que, assim, não daria, né? Mas vai saber, né? Mas sabe. Ai. Oxi. Não pegou nada. Você não tem um bicho que voa aqui, ou de azar de fogo? Por que você não usa ele? Tem, porque esse aqui também é de fogo. Esse é fogo? Ah, fogo roxo. É. Que nem o pão de queijo. Isso, que nem o pão de queijo da Kiko. Eu tiro mil de dano com ele. Tá lembrando que tem o tempo também, né? A gente tenta, assim, ver se dá. E é isso. Aí, se a gente ver que dá, a gente pode tentar... Botar no primeiro? É, o primeiro lá. Nossa, eu errei tudo aqui. Primeiro eu dei. Do três. É pra matar sozinho. É, a gente nem tinha começado a jogar ainda. Sabia nada de... Ai, caralho! Ai, caralho! Caralho, ela encarnou no zaza mesmo. Ih, acho que agora ela vai trocar. Ih. Ih, caralho. Foi no Sink agora. Nossa senhora. Só que o Kaizaki agora tá com fome, velho. Como que eu vou dar comida pra ele? Ela voltou pra mim. Ai, ela voltou pra mim. Kaizaki não come daqui, velho. Porque não dá pra comer enquanto tá fazendo os balões. Ai, é, matou o meu. Ih. Puta que pariu. Vou ter que cruzar o pássaro agora. Ai, meu Deus. Ela tá atacando em mim. Corre, corre das bolas. Pior que ela tá em mim. Eu preciso alimentar o bicho aqui. Ah, não. Nem é... O Kaizaki tá de boa. Ah, não. Esse aqui é o meu, né? Ih, caralho. Tá aqui, bicho efetivo. Tô envenenado, velho. Merda. Pau no grupo, está com fome. Então. É fome. 8 mil ainda pontos. Caraca, mano. Vou tacar uma bola pra ver. Chance de captura 0%. Acho que não dá mesmo, não. Não, mas na verdade ainda tá 5 mil pontos dela. Ah, sim. Mas olha o tamaninho da barrinha. Tipo. Tá ligado? Não, mas a barra, acho que tem a ver com os pontos, não. Delece. É um teste, cara. É um teste, tá ligado? Mas, tipo, apareceu 0%? Não deu, tá ligado? O que eu digo, a barrinha, quando tá aquela barrinha, a gente joga nos outros bichos, tá ligado? Tipo, questão de porcentagem de vida. Ela tá com quanto de porcentagem ali, ó? Tá ligado? Se tivesse como matar o humano primeiro, acho que não tem como, né? Tentar junto. Ó, quer tentar agora? Eita, pera, eu vou tentar. Não, não, 0%. Não dá mesmo. Aê, eliminado. Primeiro chefe derrotado. Ah, assim primeiro. Ah, esse da tecnologia antiga. Esse aqui é fácil. Eu acho que o primeiro é aquelezinho que a gente derrotou ele pela primeira vez, eu acho. Sei lá. Aí, ó. Pronto. Ah, meu Deus. Mais um boss derrotado. De torre safado. Eu vou sair daqui porque eu tô com frio. Tchau. Isso aí, gente. Mais um boss derrotadinho. Very good. Agora vocês falam que viram um monte de boss por aí, né? Tem um, dois, do que eu achei dele lá. Ah, eu esqueci. Ó, tem um level 35, que é perto daquela torre ali, ó. O que vocês acham? Tá aqui, a gente acabou de fazer. Cara, filho, eu só quero um. Tchau, vocês. Meu Deus. Bora. Ai. Acho que era planta aquilo lá. Porra, seria bom, né? Se... Tivesse outro fogo. Acho que eu não tenho. Ah, tem aqui, o Juan. Bora, Juan. Tá level baixo, mas... Ai, ai. Então, bora? Nesse que tá do lado ali? Eu tô botando... Vou botar meus bichos pra... Pra reviver. Morreu, treze. Mas tem pra substituir? Eu tenho. Mas o meu de voar e correr, morreu. Cadê a Khan? Tá aqui. Pronto. Aí, tamo junto. Ó, é onde eu tô aqui, ó. Eita, já tô sendo atacado aqui, pô. Morreu, morreu e morreu. Vou pegar esse plantão, meu dragão. Meus bichos doidos. Vem pra cima desse aqui, ó. É, tem outro ali também. Tive o 38 ali pra baixo. Aí, ó. Pegou nos outros bichos. Toma. Vai tomar laser. Ih, cancelou. Ó, vem pra cima desse aqui, ó. Ah, quase nem tirou nada. Ah, tem que pegar munição, velho. Esqueci, Zaza. Bicho doido, mano. Bicho doido. Nossa, deu um drop frame aqui. Cabuloso, hein. É a rainha ali em cima? Não. Pô, essa rainha lá, acho que é... Pelo jeito é difícil de achar, hein. Fudeu. Não quer mais ir. Pegar munição, mano. Aí, iremos pra... Já seguir com o outro boss. Pagulho doido. Bom, gente. Acho que eu vou... Como eu tô longe dos humanos que tava explorando aqui, o deserto é pra achar enxofre. Achei esse felbate. É 23? Vou tentar ir solo. Mas se der ruim, finge que nada aconteceu. Vampiro da só noite. Que porra é essa? Guarda, vagabundo. Ixi, esse aqui era pra ser dragão, né? Não tem nenhum. Caralho. Rapaz, bichão polado, hein. Pior que eu tô com pouca munição, velho. Vamos lá, né? Nossa, 89 são. Vou tentar o AI dele lá, mano. De vários elementos. Vamos pegar pistola, né? Muito pouca bala, mano. Tamo precisando pegar enxofre e metal pra fazer mais munição, cara. Mago tá doido. Aí não pode errar, né? The last of us, velho. Cada bala conta. Acho que vai dar, né, gente? Vai dar, né? Ah, porra. É foda, hein? Vou pegar a pistola. Acho que... Pra dar dois tiros seguidos. Não demora. Tanto assim. Dá um tiro de... De bicha também. Preparar já a bola amarela, né? A giga. Vamos ver. Já dá pra tentar. 36%. Não é um número ruim. Vou já puxar o pacmão aqui. Vamos ver. Já vai dar, olha lá. Boa. Esse lance aconteceu as presas de dentro da escuridão. Prendendo-as com as suas asas em forma de capa. Melhor nem saber o que acontece lá dentro. Ou por que o interior dessas asas ser vermelho. Ô, louco. Eu peguei mais... Coa? Sete, velho. Mas isso aqui a gente tá precisando bastante também. Então top. É, rapaziada. Só nas bozeiras. Aí teve um outro bozinho pássaro aqui. Ainda tem que matar o Anubis, né? Pra ver quanto que vai dar. Eu tô andando pra essas áreas aqui. Pra ver o que a gente acha. Enquanto faz os farms. Top. Olha, aqui tem um bichinho bonitinho. Que dá couro e ignição. Também que nem o Fox. Ali, acho que vou pegar um. Que é couro, né? Um que é demais. Vem que agora finalmente a gente tá... Pô, mano. O bicho vai pro meio da água lá e foda-se, né? Droga. Vai sobreviver por causa disso. É, o Lucario lá, né, velho? Tá louco. Então, espero pra gente minerar ali também. Precisa, mas vou ficar pesado. Nível 2, mano. Tá aqui. Já tomo, né? Ó. Dá couro. E órgão de ignição. Que, porra, esses itens. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Então, aí tamo caçando aí. Tamo caçando. Daqui a pouco vou procurar mais chove. Porque, tipo, eu saí do deserto e cheguei nessa parte, né? Olha lá. Aqui tem gato. Então, vamos lá caçar mais. Gente, só pra atualizar os rolês. Acho que encontramos, hein? Encontramos. Olha isso. Eita, nem vi esse boss aqui. Caramba. Eita, passei pro outro. Nem vi também. Tava vindo aqui pro... Tava de enxofre? Pro oeste. É, tem muito enxofre aqui. Mugar de vulcão mesmo. Olha aí. Caramba. Desbloqueei aqui onde eu tô. E tem uma torre aqui. A gente pode vir aqui depois. Olha lá. Eita, neném. Cadê? Vou até jogar o bicho aqui, ó. Mas é foda que eu tô meio pesadinho. Olha lá, olha lá. Olha, olha. Olha o bicho doido. Olha o bicho doido. Mas vou voltar pra baixo. Vou farmar todo esse enxofre aqui, velho. Bom, acho que encontramos. Um local bom. Eu tenho que fazer o... A cela pro... Digit Toys. Quando você usa, ele pega mais minério mais rápido. Vamos voltar pra base. Mas encontramos. Oh, tem um boss aqui. Parece um capeta, velho. 49. Porra. E a foda. Sem gloop, nem evita, velho. Caramba. A jornada pro oeste. A jornada pro oeste deu bom, né, gente? Deixa eu ver aqui. Nossa senhora, eu tô carregando... Eita, porra. Um ovo de dragão colossal. Porra, esse aqui deve ser um bagulho pica aí. Eu nem vi, mano. Eu peguei, tá ligado? Nossa, tô com uma madeira até. O que é isso aqui, mano? Pé, escovada, nananã. Ah, isso aqui é pra comerciante comprar. Isso aqui também é pra comerciante. Eu acho que eu vou pegar esses negócios. Eu vou vender lá, velho. Isso aqui também. Nossa. Aí o enxofre, ó. Vou colocar ali. Definição. Tá. Isso aqui. Vou vender lá uns negocinhos. Ah, muito bom. Muito bom. Manos. Vocês não vão acreditar, velho. Deixa eu ver. Achei a... Tá aí. Opa, tá. Tá relaxando. Ô, Zaza. Oi. Achei o ovo de dragão colossal, mano. Caralho. Eita. Sorte com essas porra, hein, velho. Mano, eu nem tinha prestado... É azul. Ah, não é? Duas horas. Mas é porque tá frio. A gente tem que botar alguma coisa aqui pra esquentar. Ele é o que, Ed? Ovo de dragão. Ovo de dragão. É a primeira vez. Será que ele dá? Lendarim, lendarim? Porra, mano. Veremos. Não sei se vai ser nesse vídeo, mas veremos o que vai vir. Porque vai demorar um pouquinho. Acho que vou até colocar a coia pra esquentar aqui, velho. Ó, peguei um ovo ardente imenso também, verde. Ai, cara. Peraí, peraí. Ah, tá um pouco frio. Cadê? Ah, esse aqui é o silo. Cadê? Isso aqui. Ah, não tem... Não tem lingote, né? Nem carvão vegetal. Acho que fizeram tudo em munição, né? Mas não vou fazer isso, não. Esse negócio aí, demanda uns itens. Fazer a fogueirinha. Tem. Fogueirinha já usou. Tem minério lá na base de minério lá. No baú lá. Fazer a fogueirinha simples, né? Aqui, ó. Essa fogueirinha, você vai lá, quebra, bota, quebra, bota. Sei que recupera os itens, mas... Lingote é um negócio que sempre falta. Eu não tenho que ficar pegando depois, pra eu explorar. Depois eu vou deixar ali. Boa. Tem que botar outra ali, ou esse fogo aqui não é o suficiente, mano? Aí tem que ser a lata mesmo. Vou colocar uma outra aqui. Não? Não. É, acho que esse fogo é insuficiente, gente. Caral... Espera aí, então. Ó. Tá GG, né? Ih, cadê a sua fornalha? Foi pra onde? Tá aqui, ó. Vou fazer ela aqui, ó. Do lado do... Onde o Jim dorme lá. Onde o Jim dorme? Perto do riozinho? Dorme, não, não, não. É, onde eles relaxam. A thermal. A esfera é pau. Droga, cadê os bichos aqui? Que estavam aqui? Não tem mais aqui, mano? Morreram tudo. Ai, que bicho é feio? Que... Ai, é o... Bota um baúzinho. Ai, é mais pra baixo. Olha lá, tá beleza. Tá, vamos lá, né? Vou trabar, vou trabar. Trabar, ah... Ah, então. É isso aí mesmo, né? É isso aí mesmo. O DPS é bom pra jogar solinho. Ah, não. Eu quis saber se ele tava aqui no teleporter. Eu ia pegar no teleporter. Ué, cadê o bicho de fogo? Zaza, tá aqui. Olha aqui, vagabundo. Olha aqui, ó. Olha aqui. Tem que trabalhar, vagabundo. Tem um outro ali. Deixei espaço pra cada um. Ué, não quis trabalhar, não. Matando o trabalho! É. É, tá safado, tá safado. Ó, vou pegar o outro buchi ali, ó. Se bem que ele tá colhendo, né? Deixa ele lá, velho. Eu, 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 eu. Ah, ele trabalha. Ah, não, tem outro de fogo aqui. É um, mas serve, velho. Ah, droga. Mas... Só pode pôr. Ó, sim, se eu não tem outra Weave pra colocar aqui no acabamento, não é pra dropar... Bola? Bola. Ah, eu vou pegar o que ele lá não é rápido. Acredito que não tem nenhum, acho que eu não peguei nenhum. Caralho. Eu peguei uma, eu coloquei a minha só. Nossa, esse bicho aqui... Ah, o Fox. Um, pior que eu não tenho, não. Ah, tem. Esse aqui, né? Caraca, acho que eu... Não, eu cheguei a capturar, sim. Mas... Tem que ir perto, eu preciso. Ó lá. Então. Foi descobrir agora, né? Que esse bicho cava as coisas e ele dropa... Ó lá, acha a bola, ó. Esfera de pau e flecha. Ah, vaquinha, como é fofinha, meu Deus do céu. Esse aqui é sempre bom deixar fazendo. Deixa fazer um pouquinho de fibra, né? Que faltou um pouco aí, né? Não precisa fazer muito, não. Fibra não precisa tanto. Olha lá, olha lá, olha lá, ó, ó, ó. Vai trabalhar, vocês, vai? Vai trabalhar, senhor. Vai trabalhar. Deixa eu ir lá botar agora o negócio. O que eu fiz isso? Opa, boa noite. Vai trabalhar. Aí, ó. Boa noite. Vamos ver, ó. Parece pouco frio, frio. Tudo frio. Vamos ver se isso aqui vai dar conta. Caralho, perdi de novo o negócio. A galera fala que eu tenho um desse em casa porque eu pareço um mendigo, mano. Poxa, velho. Nossa, um minuto pra ficar pronto. Calidades, né, sim. Cadê? Você não é tão bom. Ela é melhor. Eu acho que pra esse bicho aqui, ele precisa de uma comida melhor do que frutinho, mano, caramba. Toda hora ele tá vindo comer aqui, velho. Falta mais outro tipo de comida, hein. E aí, filha, vai trabalhar, ué. Umas carne. Umas carne assada. Trazer carne aqui pra essa outra base aqui. Esse Dig Toys aqui. Ele dá umas três giradas. Ó, vai comer de novo. Já tá aí. Já tá aí. Já tá aí comendo de novo. Já tá aí comendo de novo. Tá pedindo acender fogo. Cara, não adiantou porra nenhuma, gente. A gente tá indo mais comer aqui de trabalhar. Aí é foda. Aí, filha, vai trabalhar, ué. Ah, mas aí, ah... Esse negócio é uma merda, já. Melhor a fogueta. Não, porque, tá ligado, o barrilzinho de fogo lá, pra deixar os ovinhos quentinhos aqui. Alguém tem que ficar acendendo ele aqui, tacando fogo. Ih, rapaz. Então, se tem uma parada ali, talvez você ache que funcione aí o negócio de chaminé ali. Alare... Não, eu tinha colocado uma vez. Não deu, não. Não deu. É, só acelera que serve pra fonte de luz. Ó, dispositivo só pra ar quente, pra aumentar a temperatura da base. Não gera muito calor, mas permite aguentar um pouco de frio. Ah. Mano, que bagulho inútil. A fogueira faz isso. E custa dez madeira até. É, Alare... Pai amado. Pira, faz. Mas a fogueira não tava suficiente. Então, o outro ali não ficou cem por cento, tá ligado? O colossal. Eu tava usando, né, o... Vai qualquer um. Tava usando a fogueira até agora, né? Isso aqui é inútil. Se o bicho viesse aqui só de vez em quando pra acender, sei lá, tá ligado? Colocar aqui, ó. Agora eu consigo fazer isso aqui. Ó, o outro ali, ó. Ah, pior que aquele ali é úmido. Agora pouco quente demais. O outro pouco frio demais. É muito fresco esses ovos. Ai, ai. Tem que colocar tudo do mesmo tipo, tá ligado? Não ficar colocando um de cada tipo. Tipo assim, bota tudo de fogo. Aí depois tudo de gelo. Ó, não vai aqui, ó. Ó, o que você vai... É lá, velho. Tô bugado de novo, mano. Eu boto... Acabar pegando fogo aqui, velho. Olha lá. Tá de boa. Tá pegando o escudo. Mas esse sementirão tá fruta, não precisa dar... O canteiro dá a fruta pra fazer. Caralho, não adianta não. Não tá fazendo nada frutinho. Não adianta não, essa porra. Pouco quente, pouco frio. Ninguém tá feliz, ó. Ninguém tá feliz. O outro vai ficar frio. Bom, a gente não tem pressa, né? Precisou ovo aí. Eu queria mais esse aqui, né? Eu vou deixar só perto desse aqui, né? Ah, eu teria que botar um aqui pra isso, tá? Ok. Qual que é bom pra isso? Ele tá aqui, né? Vou pra ver se o do meio ali fica de boa. Tem algum remédio pra depressão? Vou levar um psicólogo. Nossa, por que eu tô usando... Eu tô usando um nível mais baixo quando eu tenho um nível mais alto. Ó, daqui uma hora, então... Ah, mas se bem que aí vai ter hora que vai tá quente. Bora, vai! Mano, tô doido pra ver o que vai ser esse ovo de dragão colossal, velho. Esse aí eu acho que vai ser um bagulho top. Top. Viu, Zaza? Top. 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 Top, top. Ah, Zaza, eu peguei aqui, ó. Armadura de metal. Um incomum. Um bem melhor que a nossa. Um bem melhor, não sei, né? Tem lingote aí? Eu posso fazer uma pra gente ver? É comum. Vai, faz aí. Não, mas eu preciso de 30 lingotes. Vou lá botar pra fazer uma pausa. Coloca ele na caixa e o Silmo libera pra todo mundo, eu acho. Tem que tá na mão pra fazer, né? Não adianta. Ah, tem? Eu tô fazendo lingote aqui na outra base, que eu botei um forno aqui pra facilitar. Beleza. Mas tem bicho de fogo aí? Deixa eu ver, sim. Tem. Botei um aqui pra fazer. Ah, desbugou agora. Tá aparecendo os... Vou ver, pra ver quanto que dá. Na live do Heitor falou que era no vulcão que ficava quente o bastante. Ah, tem que colocar... Montar um bagulho lá no vulcão, né? Montar maluco. Ah, se bem que eu acho que eu peguei pra aquela região, né? Então deve ser por isso. Eu acho que eu devo ter pego por aqui. Nossa, eu passei por um... Bagulho de viagem rápida ali, nem vi, mano. Falta 29 lingotes, Zaza. Aí. Ué, cadê os bichos trabalhando aí? Tem 17 aqui, 18. Tá fazendo aqui. Ah, não tá fazendo nenhum. Ah, porque não tem minério. Tá, vou pegar aí. Tá, vamos lá então. Gente! Cadê? Puxa. Nossa, eu tava indo... Onde que era mesmo? Ah. O que é? Achei. Não. Na igreja. Roda o ringue. Cadê o linguatinho? Ah. Tá. Acho que faz um 6 aqui e vai. Por que que tá claro aqui? É o bicho? Ah, é o bicho. É o bicho? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Sou eu, né? Eu tô louco. Acho que sou eu. Não é eu? Ah, eu tô pesadaço. Puta que pariu. Beleza. Tô pesado pra caralho. Já volto. Pesadão. Eu trago ele no... Eu sou um ser de iluminado agora. Trago luz. Eita, foi mal. Tem que vender esses trecos aqui, mano. Tem que pegar essas coisas que tá ali valiosas pra vender, não sei pra quem, e vender, né? Ai, tinha que guardar esses ovos. Oxi. Ai, não. Não que eu buguei. Eu buguei, filho da puta. Odeio isso. Meu pão, seu bicho. Tá indo a do jogo. Deus, caralho. Demora o remédio? Ah, que bug. Que desgraçado. Ah, tem bicho pra isso, Zaza. Pra fazer o remédio. Dá uma olhada no... Que tem tipo um... Com buquinha. Tem bicho que é bom nisso aí, hein? Inclusive, eu acho que aqui tá comigo. Se pá, deixa eu ver. Ela tem dois de manipulação. Não sei se tem algum outro que tem. Tô com frio. Deixa eu ver aqui. É só ir tudo pra caminho? Olha lá, esse... Olha lá, que bonitinho, véi. Zaza, não dá pra ver quanto dá de armadura, véi. Mas eu vou fazer aqui pra ver. Pode? Tá, pode ser. 60 de linguote. Certeza? Certeza. Pode fazer. Então tá. Caralho, 60 lingotes. 60, né? Tem que ser bom, então. É que é armadura de metal incomum. Não. Ai, ah, tá dos bonitinhos. Vamos ver aqui em cima. Que bonitinho. Zaza, quer ajudar aqui? Isso aqui faz que demora. É, deixa eu ligar. É, vamos ver. Vamos ver. Armadura de metal incomum. Zaza quer mostrar alguma coisa pra nós. Cadê o Zaza? Só que eu não sei onde que é o meio aqui. Eu tô vendo que isso aqui da caverna aqui é. Eu tô no ciclozão. Aquele ciclo gigante. É que eu não sei mais voltar aí, Zaza. Tá, você foi pra esquerda e direita ou foi pra frente? Sim. Eu não sei mais. É que eu já fui pra um lado, já virei. Ai, ai. Tá, vou aqui pra direita aqui. Não, pera, pera, pera. Não, não é aqui direita não. Ih, rapaz. Eu não faço ideia de onde eu tô mais, Zaza. Fudeu. Pera aí. Ah, cheguei no boss, Zaza. Ih. Cheguei no boss. Ah, é a galinha. Pera aí. É o chiquipe. Galinha? É a galinha gigante. Caramba. Bom, no capturamento não dá. Pronto pra panela. Nossa. Olha lá. Pronto para a panela. Que horror. Ah, achei aqui, Zaza. Ficou o boss. Quer capturar isso aí? Acho que não mudou nada, né? É bom. Já era. Mas peguei civilização antiga, velho. Cara, eu achei... Véi, eu achei o turma... Numa caveira de frente da sua, velho. Putz. Ah, você não entrou naquela da colônia lá... Você não viu no mapa? É, dá fila, uai. Não. Não é. Não é, então. Eu quero saber. Olha, eu peguei uma camisa, Zaza. O acessório que oferece resistência ao calor. Apenas um pouco. Caralho. Que doido. Nem sabia que tinha... Peguei uma camiseta pra pôr. Manual avançado livre para... Para obter pouca tecnologia. Esquima de bestas. Já tem onde mais, né? Os Zaza nem olham no mapa, né, mano? Você tá em outro... Então, é o que eu falei. Você tá dentro da caverna? Falei, então, tá. Deve estar dentro da caverna. Tem que estar... Perto da vila. Perto da vila. Então, perto da vila tem uma caverna. Não, tem outra. Eu falei, ó, achei outra caverna aqui. É, gente. É um tanto de burrice. Não se propõe aqui. Deixa eu te falar, hein. Mas beleza. Eu vou sair dessa caverna aqui. A gente se encontra em algum lugar. Ai, ai, ai. Eu tô em pessoa direcção. Mas você chegou a olhar no mapa? Minha posição? Cheguei, cheguei. Aí eu falei, ó. Sentou dentro da caverna. Depois eu entrei. Então, deve entrar lá dentro e dado volta. Em outro lugar lá. Por isso que não tá perto da vila. Ah, ok, ok. Faz sentido. Faz sentido o seu raciocínio. Mas... Mas, porra, mas é que é uma caverna que fica pra um lado e é outro pro outro. É embaixo ou em cima que você tem entrado? Ah, velho. O lugar. Eu tô saindo já. Eu tô em você. Não sei dizer onde fica a entrada agora. Porque não dá pra ir... Marcar pro amiguinho, né? Feliz monte. Caralho, eu queria muito montar em você, bicho. Que isso? Não dá. Não consigo. Tá bugado? Eu não consigo mais montar no bicho. Tá rebelde. E é você? Tá rebelde, velho. Aí, assim. Eu tô em cima de você. Literalmente em cima de você. Cava um buraco aí, vem aqui. Ó. Como que eu saio dessa caverna, gente? Tô na puta, Zona, não. Tô preso. Zaza, tô preso na caverna. Ah, bugou a carne de chiquipe ali. Não. Pior que tinha. Pior que tinha. Pior que tinha. Ah, Zaza. Dor de cabeça, Zaza. Tão desconto. Só peguei os baús, só e... Foda-se. Esqueci lá. E deu, e voltou, né? E voltei, cara. Ah, achei a caverna. Olha a caverna, tia. Tá, fica na entrada, então. Fica na entrada aí. Vê se eu apareço aí. Olha que bonitinho esse bicho aqui na fogueira, mano. Eu só preciso... E aí tem um lacinho. É, o meu F tá bugado, ó. O cara ficou preso no bagulho da carne do bicho, né? Mano, era aqui, gente? Acho que nem era aqui, né? Era? Não sei. E aí bugou o bagulho aqui ainda. Acho que era aqui. Tinha que entrar em algum buraco. E eu tô achando que não era aqui, não. Ai, ai. Um dia, um dia... Um dia eu saio dessa caverna, Zuzá. Meu Deus. Eu tô preso. Por isso que precisa de um item. Não, na verdade tem um esquema aqui, né? Morrer e ressurgir. Mas aí perde os itens? Perde. Aí é foda, né? Que aí você fala... Ah, beleza. Agora eu vou lá pegar os itens. Dessa vez eu vou decorar o caminho. E aí se perde de novo. Daí não acha os itens também. Ainda preso. Ele fica preso de novo ainda. Meu Deus. Ô, meu pai. Tô preso, gente. Bom, quando eu achar o Zuzá... Aê! Eu achei o Zuzá. O Zuzá, coitado. Se perdeu também, velho. O Zuzá nem sabia onde tava mais, velho. O Zuzá, coitado. Nossa, dá pra atirar tanto assim? Dá, dá. E tira muito. Nossa, e atira muito. Nossa. E tem isso aqui, ó. Tem a metradora de semente. Ó, a gente tem que levar... Todo mundo levar isso aí, ó. Um boss, hein? Imagina. Taca pedra. E o melhor, vem cá, Cix. Você lembra do povo do Kugifupana? Não. Aqui. Não. Aí sim. Caralho, cheio de habilidade esse bicho. Caralho, one punch? Nossa. É. Esse bicho é muito doido, velho. Ai, velho. É da hora mesmo. Tá bom. Caralho, acho que o Zuzá matou umas gadinhas aqui. Eu matei, é. Fui eu. Fui eu que matei. Sim, foi. Aqui, Zuzá. Isso aqui, ali. Sai da dungeon. Caso você não saia... Obrigado, sim. Você tava perdido, né? Tamo junto, aí. Pô, se não é pra salvar o Zuzá ali, ia ser foda, né? É, né? Tá, aqui. Eu ia ver bicho elétrico aqui perto, Zuzá. Pra pegar o... Pra armar o negócio. Hum, o quê? Pra armar órgão elétrico lá, que você quer. Vamos lá comigo onde eu... Lá, o boss lá. Que boss? Aqui, ó. Eu vou teleportar e você vem... Comer. Vamos dar uma olhadinha lá. Tá. Ah, achei um baú aqui. Peraí. Flash. Ah, sei lá. Foi isso. Ah, preciso de comida, velho. Aqui tem uns couro. Segundo o jogo... Ah, se bem que pode ser de noite, né? Os bichos elétricos às vezes vêm de noite. É, parece que os ovos respawnam, né? É, os ovos respawnam. Ah, esse bicho grandão eu tenho já. Já peguei. Aquele que o Zaza tava ali, eu peguei também. É o Mozart lá? Não sei o nome dele. Já teleportou, Zuzá? Tem aqui o teleporte. Tem o teleporte aqui. Ah, tá. É, o teleporte é aqui na vila. Não. Nada, não. Deixa eu só na casa pegar comida, que a minha comidinha acabou. Você não quer teleportar aonde que é o local, só pra eu saber? Mas de qualquer forma... Tem, só dois segundinhos, só. Eu acho que eu vou ter que ir na... Tem munição lá? Eu tô sem munição. Tem... Eu guardei lá, né? Então... Vou pegar, vou pegar. Sem can? Pronto. Às vezes eu tiro pra tirar print da tela e esqueço de botar de volta. Vamos lá. Então, um boss aí que eu não vi ainda. Bom, peguei. Deixa eu ver como tá o ovo colossal aqui. Tá um pouco frio. 44 minutos. Ó, daqui 4 minutos vai ter dois ovos, Deless. Se tiver na base aí. Tem um ovo legal lá. Cadê? Alguém tá precisando de munição ainda? Cara, eu não tô de boa. E você, Deless? Tá com quanto? Nossa, tô cheio de ovo aqui. Acho que o Deless foi de vez, hein? Ó. Deless? Sim, ele tá multado. Eu tô com 135 aqui, hein? Ô, por que que eu tô guardando ovo aqui? Caralho. Ô, tem que vender... Ah, não. Esse aqui não. Esse aqui... Qual que... Será que vende? Essas moedas aqui. Depois a gente pode gastar essas moedas e comprar recursos. Isso, ou guardar pra pegar uns pokémons... Uns pau raro aí. Eu tenho que vender isso aqui. Eu multei pra falar aqui, perguntar um negócio e a gente desmontar. Boa. Ó o tanto que tem aqui, mano. Vende isso aqui. Ah... Ele já matou esse boss aqui, velho. Será? Não, eu matou não. Não, eu matou não. Como é que você vai saber se eu matei ou não? Porque ele não tá com um Vzinho. Quando mata ele, ele finaliza... Mas acho que não é você que tem que matar? Eu acho que não. Porque eu nunca... O que tem com alguns ali? Eu acho. Eu tô vendo que eu tô enganado. Eu tô aqui. Tem um teleporte aqui onde eu tô? Não. Mas tá perto de um. Eu vou aí já. Cadê? 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 Aqui. Ai, caralho. Vocês já foram na área de caça proibida? Desconheço. Então não. Caralho, velho. Tem spoiler aí, pô. Ah, é. Achei que todo lugar fosse proibido. Já que tem associação de pau lá. Que fica triste. A gente fica caçando. É. Eu vou indo lá pra lá. Isso aqui tem onde eu tô. Eu já tô aqui, velho. Relaxa aí. É porque... Vamos junto. É porque o lugar é baixo à frente. Vamos junto. Tô aqui já. Vamos junto. Vamos aqui, ó. O cara já queria me abandonar, já. Eu vou pegar meu outro bicho que ele vai pra terra. Ô, caralho. Tá na playlist, não? Tá no... Ih, parece que o meu é mais rápido, hein, Zaza. Falou. Então, né, velho. Nossa. Caralho, velho. Drop o frame fudido. Ah, mas o seu dá pulão, né? Você falou? Dá pulão, hein. Cadê? Eu diminuí. Cara, na minha live parece que eu tô dropando o frame, velho. Não, acho que quando eu dropo aqui, pelo jeito, eu dropo pra vocês, né? Qual é esse local aqui? Cara, era pro Zaza aí na frente. Cadê o Zaza? Aqui, Dela, é só... Ô, Dela, é só... Peraí, aqui, aqui, ó. Caralho, o cara me elogiando do nada aí. Que isso? Obrigado. Ué, tem... Que lindos os dois, né, velho? Ai, ai. Olha o Zazauro aí, ó. Uhum. Nossa, sim. Então que ele é agressivo. Ele sempre tá puto. Zaza é agressivo, certo? Sempre tá puto, hein? Calma, Zazazauro. Zaza. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é aqui, ó. Sim, sim, sim. Aqui, ó. Pra cá, pra cá. Meu Deus. F drop, né, mano? Ele tem um baldo do lado. Ele precisa de chave de prata. Você pegou esse negócio aqui? Que negócio? Tablet. É raso aí? Peguei, peguei, peguei. É. Pô, ele é um teleporte, né? Fetiz isso ali. Nossa, velho. Drop não volta mais, velho. É, eu acho. Opa, tem um estatuzinho aqui, ó. Ah, não, mano. Eu vou ter que sair do bicho aqui, né? Droga. Não, daí como subir? Eu vou ter que... Aqui, ó. Vem aqui, ó. Se eu pulo, é alto, né? Cadê esse boss, Zaza? Ele já tá voltando no... Aqui, ó. Ah, tem ali o bruxário e a aqua. E apareceu o buchi aqui também, que eu não tinha visto ainda. Nossa, tem um teleporte aqui que eu não tinha pego. Pra onde que foi, Zaza? Tem uma estatua ali. É isso, Zaza? É, tem uma entrada ali, ó. Tá vendo as luzes? Tô. Então, é ali. Deixa eu só... Pera aí. Vou pegar a estatua ali em cima. Vou pegar a estatua ali em cima aqui, ó. Vem aqui, ó. É, por que você não pulou com o seu Pokémon do pulo aí? Não, pula, hein? Pula, hein? Aí não dá, né? Aí não dá, né? Onde que tá essa estatua aí? Aí, ó. Ah, nossa. Viu? Na live tá tudo normal pra vocês aí, chat? Ah, é o jogo, Zaza. Tá tudo bem. Ah, é. Não é meu OBS que eu tô preocupado. Vambora, Zaza. Vamo. Vamo. Ó, na moral, véi. Tem que trocar de montaria, véi. Aqui, ó. O Fórmula 1 passa... Caralho, Zaza. Isso foi embora, véi. Ah, achei, Zaza. Lesgal. Oi? Cadê os bichos de fogo aqui? Bora. Bora. Bichos de fogo? Quando você quiser chegar, é, Zaza. Mas... Ué, cara, eu... Ué? Você perdeu, Zaza? De novo? Não, eu ataquei o bicho, mas eu vi... Deu um botão lá atrás, cara. Ah, tá de brincadeira, né? Porra. Não, tô aqui já. Vai arregaçar meu... Meu sage ali. Volta, mano. Volta, que você tá morrendo. Cadê meu... Vem cá, véi. Vamo dar a bazucada nele. Vamo bora, vamo bora, vamo bora. Tchau, vai. Tem um melhor aqui. Vai lá, Zaza. Ah, é verdade, né? A bazucada aí, pô. E derruba ele, véi. Nossa, tem que botar isso aí, mano. Na moral. É, não tá dando certo de fogo, porque ele é de água também. É, foda, né? Meu Deus, eu vou tirar o Zaza aqui. Não mate o bicho, não. Cadê? Elétrico não dá bom, não. Elétrico é bom. Eu ia usar o Zaza aqui. Quase matou, não. Na verdade, eu vou puxar ele, porque já tá perigoso, hein? Zaza, cuidado aí. Ele tira 16, não. Ele tira 16 só. Nossa, que bosta. Agora que eu vi. Tira 16. Vai, ô. Mas ele deixa ele tonto. Já dá pra tentar, hein? 200 de vida, né? Aí, ó. Acho que tá pronto. Vai, tenta aí pegar. Tá, já sai do bicho aqui. Tá, já sai do bicho aqui. É, o bicho tá atirando. O Zaza vai matar o bicho, velho. Nossa, o pô tomou uma na cabeça aí. Quase foi aí. Vai lá, Delece. Ih! Ou não. Ah, eu tô preso. Eu vou morrer. Joga, joga! Easy. Acho que pegou, hein? Pegou. Ih, Zaza. Delece tá comendo, né? Ih, Zaza. Perdeu o bagulho. Delece, hein? Delece tá comendo, velho. Vamos no buchique? Tá aqui perto? Eu podia acasar lá dentro. Bora. Eu já matei. Bora no outro lá. Você já matou ele? Não tá com check. Quer dizer que a pessoa mesmo fica matando. Vamos nesse outro aí. É. O boss respawna. Sim. Depois de uma hora. Quer dizer, pode ter algum que talvez demore mais. Mas pelo que eu vi até agora, esses boss aí é uma hora. Vamos aonde, Zaza? Vou mostrar onde é. É, que é no buchi, que tá aqui do lado. Tá pertinho. Vamos lá rapidinho aí. Então, vamos. Aí a gente teleporta depois do buchi. Mas o buchi tá aqui do lado, Zaza. Ah, não. Ele tá do lado de um teleporte. Tá, tá, tá. Beleza. Onde que é que tá o outro? É porque o outro lá vai ficar bem melhor. O samurai é de fogo, velho. O samurai é de fogo, ó. Mas ele tem ataques de outros elementos também, ó. Tem de três elementos, ó. Bicho doido. E eu nem mexi. Já veio assim. Cara, é essa área que tá lagando tudo, viu? Caralho, velho. Tô fazendo merda aqui. Não, não. Pode ficar tranquilo que eles voltam, mano. Acho que todos voltam, mano. Um dos voltam? Não teve nenhum que não voltou até agora. Pra onde que o Zaza foi? É, todos voltaram. Até os de torre lá. Até os da torre. Dá pra você enfrentar de novo? Quer dizer, é. Até os da torre. A primeira vez a gente matou duas vezes. Aquele vulcão foi onde eu fui? É, né? Nossa, parece tão perto, mas ele tá tão longe. Lá tem enxofo. Cara, tem um bicho... Parece um médico. Não é o da seita, não? Um médico vetoriano. É tipo o da máscara, tá ligado? Vetoriano? Seria o da... Peste Negra, não? É, da Peste Negra, isso. Ah, é. Eu vi esse daí. Eu já peguei isso aí. Ah, eu já peguei também. Alguém tinha pego, porque deu o encontro. Ah, então vambora. Aquele do... Aquele jogo lá... Pathologic 2. É, então. É, aquele lá eu já peguei. É, carai. Cadê o Zaza? Que lado que ele tá indo? O Zaza tá indo pro... É pro leste? Pro oeste. O oeste, aliás. O oeste, o oeste. É, o oeste. Tem uma mega no chão. É, vamos. Tá. O Zaza pegou essa estatuazinha aqui? Ai! Eu peguei. Peraí, tô sem estamina, Zaza. Ah, tem um... Um... Viagem rápido ali, ó. Acho que o Zaza já tem até... Então, é aqui perto da... Perto da viagem rápido. Tá. Deixa eu pegar essa viagem rápido, Zaza. Então, tem que pegar mesmo. É, fica aqui do lado o negócio. Se eu não ver. Olha isso. Eu não acerto esses... Tá vendo? Tem que tirar o nele. Saudade ali. Do... 60 FPS. Onde que é, Zaza? Ah, esse 25? É, esse mesmo. Dá pra vocês daqui... Ir lá pra... Pro vulcão. Pra liberar lá o... Ah, que doido, velho. O... A torre. E... Enxofre. Local de enxofre. Ah, mais Zaza aqui. Ah... Mas é, passa a cachoeira. Dá pra passar por dentro da cachoeira? Dá. Por dentro? Aqui, desce aqui, vocês dois. Nossa, eu quero ver. É, por dentro, velho. A entrada é por dentro. Ah... Uma caverna, então? É, desce, desce, desce tudo, Sim. Desce tudo. Caralho, que doido. Caralho, não era isso. Vem, Deless. Olha. Que legal. Olha, Deless! Minha traz as quedas. Deless é girão. Deless caiu. Não, rapaz. Caiu dele. Acabou o voo dele. Foi só descendo. Com a queda controlada. Foi tudo pra levar. Ah, eu não ia embora. Ah, eu vi aqui. Olha que bicho bonito. Chifrudo, corno. Que isso. É bonitão, né? É tipo normal. Aí é dark, né? Pra... Eu não ando com gente dark do meu lado. E aí, ó. Ah, não. Esse bicho aqui é fogo e dark. Belo pau. É um belo pau de corno. Isso aí é o bom que é... Dark. Dark? Dark. O que eu tenho de dark aqui? O pássaro que voa. Que a gente veio se locomovendo com ele. Esse aqui é todo dark. Vai lá, dark. É, você tem um todo dark. Vem que já tá... Ô, caralho. Rapaz, eu nem tava olhando. O bicho já tá morrendo. Então. Calma, calma. Deixa eu testar um negócio, velho. Peraí, calma aí. Ai, caralho. Eita, não, 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 não. Não vem não, não vem não, não vem não. Testar o que, Zezá? Calma. Pera, cadê, cadê, cadê? Cadê? Ai, caralho. Vai logo. Zezá. Vai mais, velho. Vai logo, Zezá. Ah, tá aqui. Vai morrer. Pau de choque? Ah. Aí, aí, já foi? Já tá chocado já. Aumentou? Ah, não. 35%. Caralho, 35. Ih, vai, Delece. Ah. Vou dar aqui pra lá do Ney, Delece. Aí, vai, 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 vai. 35, é. Tem que ver quanto que é sem a paulada. Não dá paulada, não. Delece vai... Ah, pegou. Não, agora eu vou ter que ser o primeiro nos próximos, porque não é possível. Não chega nem na minha vez, pô. Delece, por último. Delece, deixa eu ser por último, cara. Delece. Tá chegando na minha vez, mano. Olha o tanto de pau aqui, ó. Por último, por último. Cara, sabe o que é bom? Ele dá choque, mas essa doidade já tá com isso aqui, velho. Ah, tem que fazer um pau desse pra mim também. Pau... Caralho. Ele vibra, Zezá? Esse pau elétrico? Cara, dá um leve, sabe? Toma leve, hein? Eita. Onde tem um baú, velho? Delece, tá com o hack? É, velho. Tá com o hack. Deve estar a Delece, né, safado. Não chega nem na minha vez, velho. Ah, deve estar aumentado lá. Mod de aumentar o haste de captura, velho. Deve colocar lá, 110%. Ah, meu, 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 meu. Olha, ele nada, cara. Que legal. Zoom. Ele nada. É, vamos pegar aquela esfera lá. E ele fica branco. É igual do nada. Então tá, mais bosses, então. Aí, agora, fora no puxido, então. E o negócio lá que você falou pra nós do... Querem ir já? Depois eu diria pra gente ir. Uai, você que sabe. Então vamos. Não sei se é longe ou é perto. É perto daqui? É um rolezinho, um rolezinho. Tá até marcado. Mas vamos lá, Ash. Aí depois se pegar um teleporte lá, Ash vai pro buchido. Não posso pegar mais marcador? Ótimo. Então vamos, então. Cadê? Deixa eu ver. É pro... Oeste. Vamos desbravar o oeste novamente. Cadê? Deixa eu recuperar a estamina. E bora. Não tem jeito pra descer mais rápido? Tem. Tem que segurar o control. Aí você tá no controle desse outro botão. Ele mostra ali menos altitude, mais altitude? Você não aperta? É, sim. Tipo, pra descer igual quando acaba a estamina. Descer direto. Ah. Desmonta dele no ar. É, daí eu caio. Aí você usa o paraglider. Ai, meu Deus. O Zazazata que ele me atacar aqui, mano. Sai daqui, Zazazata. Ah! Ele me atacou. Ó, tem outro bicho com a minigã ali, ó. Pra capturar, Deless. Aqui, ó. Outro bicho da minigã? Ah, humano. Humano, ó. É, humano. Outro bicho. É. Humano. Bicho humano. Ó, gente. Vamos lá voltar pra torre de novo. Quer dizer, eu de novo. Ah, eu me apoiar a mano. Vamos levar os mano aí, ó. Pra conhecer lá o lugar muito aconchegante. Aconchegante, hein? Que encalorenta lá. Ah, ele é só um gato lá pra liberar. Se fosse um bicho raro, ó. Então, por isso que nem fui. Eita, eu vou ficar sem você também. Hum. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. O que é pra frente? O que é pra frente? O que é? Aqui, deu um corinho. Eita, nossa, travou muito. Ih, rapaz. Aqui tá de boa. Olha o tamanho dessa cadeia de montanhas Olha, tem uma estátua ali ó, ia pegar né, tá vendo? Não, tô um pouquinho longe isso aí, não consegui Ah, vivi Ó, tem um orvão ali ó, você viu? Um orvão Um orvo? O que que é? É uma noitezinha ali ó Aonde? Aqui ó, ovo ardente e minso Aí ó Um baúzito aqui atrás Caralho, o céu ficou vermelho aqui, que cor é esse? Aqui ó, bem na entrada da... Aqui ó, essa viagem rápida aqui eu não peguei não Doido pra pegar um pau? Nem eu Caralho, que doido Mais raro, mais da hora Tem uma estatona muito foda aqui, velho Nossa, adeus FPS também aqui, caralho Eita, tem um bicho que eu não tinha visto ali não É o Happy... Happy Tyro Podia ser o Happy Pyro, né? Piro, piro Ué, virou Mortal Kombat? Ó Aqui ó É, tem uns bicho doido aqui, que eu não peguei Trinta e quatro, velho Nossa, lá tem o que é o... O que é o Psy aí, Ignis? Não, mas vamos lá primeiro, Zaza Vamos lá Onde que é? Lá É só subir na torre agora É o bicho que bateu ali Vamos lá pegar o checkpoint e depois a gente pode explorar Caralho com esse bicho Ah, calor, cuidado Eles trouxeram roupinha de refrescante? Cueca? Sunguinha? Eu trouxe Não Cuidado, calor, Zaza Eu trouxe Ou tira a roupa aí, sei lá Caralho Caralho Nossa, eu tô com mais calor ainda sem a roupa Caralho Caralho É, não sei se vai dar pra um percentão lá, Zaza Acho que tem que voltar lá pegar a roupa Aí, esse é a coloração vermelhada aqui, né? Bom, mas ó, é só subir naquela torre lá, gente Boa sorte Tem naquela torre É Lá em cima? Lá em cima Lá em cima Acho que o Zaza não vai conseguir não Volta lá, Zaza Na base Eu tô voltando já Eu tô vindo embora Depois a gente vai explorar, que legal Os bichos aqui é brabo É, eu vi um ali já Pra Reptire ali, tá? Ah, ainda tem isso Ah, ainda tem Bom, eu vou voltar, mano Eu já tenho o... Pão de viagem rápido lá Não tem segredo, agora é só subir Só subir até a torre Nossa, quanta lava aqui Aí você vai ver lá que tem um monte de... Coisa pra enxofre Só tem um ovo aqui Ai, meu Deus, eu vou cair Eita, olha esse bicho doido aqui, ó Wixen Ah, nessa Não tinha um... Um pau que falou que não se dava bem com... Com esse Wixen aí, velho É que se botar os dois na ameaça ele brilha? Ó Porra Isso que eu queria ver O Zaza tá doido pra morrer ali, ó Tô até vendo Eu, tô de boa, tô de boa Caralho Caralho Como é que o Zaza veio aqui? Só voando, né? Voando, voando Voando Tamanho do esqueleto aqui Caralho Ai, caralho Olha lá o Zaza morrendo Que ajuda, Zaza? Nossa, aqui tem... É, aqui tem um lugarzinho cheio de coisa de jogo Valeu, Zaza Falou Você pegou? Tem um Cagado da porra Eu joguei na... A verde, tá ligado? Pegou aqui meia hora pra tentar tacar a bola E não vem aí, você tacou uma bola, só Ah, sem diferença, velho Joguei esse tal de sono Parece que o jogo virou, né? Sim, do Zaza Vou te ajudar com isso aí, então, Zaza Não, vai matar, para, para, para Cara, eu não vou tentar tretar com o bicho aqui ainda Deixa que eu botar a cara aqui Vem cá, caralho Caralho Cadê? Agora eu não tô com o Suzaco aqui, né? Porra, eu não tô com o Suzaco aqui, velho Ali, Zaza O Reptiro Se eu ficar voando em cima da lava eu morro? Não Fácil mesmo Peguei, caralho Aqui não tem como andar sem bicho que voa mesmo Caralho Que que é isso aqui, velho Que tá rolando aqui? É Reptiro, Zaza Bicho bruto aí Tem algum bicho de água aí? Pera aí Esfria aí, Zaza Enxofre? Ah não, enxofre eu achei um localzinho ali que tem um monte ali Não, mas o do checkpoint lá, viagem rápida, tá do lado da viagem rápida, velho Tamo junto, Zaza O André pegou três bolas hoje, velho Três bolas, caralho Três bolas Pô, tu tá com uma verde aqui, tem que tacar três amarelas pra pegar isso aqui, velho Não, é foda, né? Ó, Zaza, vamos pegar esse Wixen aqui, ó Cadê, cadê? Caralho, os Shinks andou ontem aqui Caralho, esse lugar Andei pra caralho Andei pra caralho Ô, na moral, tem que pegar um de água bom, velho Pra poder, sabe? Sim, eu tô com dois de fogo aqui, velho É foda Ah, nesse da... Pra vir pra cá, né? Tô quase indo lá, velho Pegar Eu tinha um de água... Ah, não, era de cristal, né? Não sei se... Não, você tem aquele boss lá, pô Mais bonito lá, viu? Eu tô pegando fogo! Azorubi, Azorubi Vai, cara, vai morrer assim Você vai morrer Pega, pega Ah, errei, velho Meu Deus, eu caí tudo E aí, tô pegando fogo ainda, mano Por que você que subiu lá, velho? Ué Vou tentar... Travar ele, assim Ah, tá Eu caí tudo aqui Ai, tá a mina do bicho aqui Boa Deixa eu ver, aumentou? É, tá 17% do mesmo jeito? Ai, cara... É, tá a mesma coisa essa porcentagem Será que... Mas ele fica travado, né? Sei lá Porque o DLSP é quando se enchei Tá Talvez não refleta na porcentagem Aí, vai, vai, vai Pra ele descansar aqui É, porque ele fica tipo... Eu vou tudo da casa, sim Espera aí Pegou, quer ver? Ah, vou até... Nem vou olhar, velho Nem vou olhar Nem vou olhar até O cara fingiu que tava me ajudando, gente O cara fingiu que tava me ajudando, gente Não, 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 não Eu não taquei nenhuma vez Eu não taquei nenhuma vez O cara fingiu que tava me ajudando, mano Eu caí... Ai, eu trinquei Eu caí no papinho mole do bruxinho Não, 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 não Eu ajudei, velho Eu vou te ajudar aqui, velho Guardando pra você na minha boca Você é foda Ai, é Nossa, isso aqui não... Cai no conto do velhinho, mano Caralho Pior que você vê os velhinhos bonzinhos Esse cara de bonzinha, né? Aí você é enganado, né, mano? Fazer o quê? Tá vendo, gente? Esses blocos na beirada aqui Lembra aquela mansão do... Não confia em velho, gente Ai, ai Ah, sim, eu ajudei Eu tava ajudando Ai, ai Eu vou voltar na base Vou pegar o bicho de água Não sei se tem enxofre ali, velho Não, enxofre tem lá em cima, pô O lugar que eu falei, pô Confia Ah, mas cheguei lá Esse é um cubo, velho Vai logo lá Pra liberar lá, lá É muito bom Eu tenho que voltar pra base Eu tenho que voltar pra base Eu tenho que voltar pra base E fazer o negócio Fazer o quê, mano? Opa, eu peguei uma chave de prata Roupinha no tanque Esse lugar aqui não, velho Ah Roupinha india tosse Aquela do deserto, Zazã Ih Ah, tá O Sinks achou esse boss aqui Astegon Foi um de level 45 Eu não cheguei a ver, mas apareceu no mapa Não, pra mim apareceu 48 Astegon Ah, acho que é 48 isso Cadê? Tem que pegar o bicho que voa Caralho O bicho que voa Cadê? O bicho que voa Tá por dentro aqui, mano Caralho É 35 Rap tiro, mano Olha esse piririnha aqui, hein, mano Rapaz Piririnho, piririnho, piririnho É, o piririnho, piririnho Alguém ligou, tá Alguém ligou, tá Alguém ligou pra mim Oi, bola de fogo Ué, descansa aqui, bicho Até é ruim na garganta aí, Zaza Desculpa, 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 desculpa Não, não Desculpa não Tá tudo bem, Zaza Pô, vou fazer o bagulho do moçada também Pra gente ficar atacando bazuca nos boss Ó É, muito bom, velho Moral Caralho, onde que eu tô indo, velho? Ele aí, quando tiver level Tiver morrendo ali pra espunar, é uma beleza, velho Vem de gelo? Água Ah, de gelo não, ele é pra lá, né? Não sei se eu vou ficar lá, naquele lugar Tem uma sala ali Indoragon Nem sei que que bicho é esse aqui direito Eu tenho que capturar esse bicho aí, ó Que lindo o The Less aqui, ó Tá aqui na base Ele é pica de água aí Invasão Puta porra É aqui, não sei É É Eu acho que é lá na igreja, né? Ou é aqui Não dá pra fazer troca-troca de pau? Dá Foca na base ali Vai Poxa, o que que esse Puxi tá fazendo aqui fora? Ele tá do lado de fora, passando fome Ué Do lado a todo E um monte de... Vocês ouviram? Caralho Não Aham É um dos nossos aqui, tá do lado de fora, passando fome É Ó, caralho Meu pai amado Cadê? Ah, tô sem a pistola Só furar esses caras aqui, porque eles são bobos Furar esses caras? Que isso Então dá conta aí, sim Deixa eu montar aqui no bicho e... Tá porra Acho que sim Caralho É Caralho Deu bom, Zaza Deu bom, Zaza Deu Ô, então E o Puxi, ele tá do lado de fora Como que ele saiu, véi? Aí, tá passando fome aqui fora Pega ele na base aí, ô Zaza Pega ele na base aí, ô Zaza O Puxi E põe ele de volta aí Pega ele na mão Chegar lá eu... Ah, você não tá na base? Mas acho que não... Não, quem tá deve ser da Lessa Não sou eu, deixa eu Vou voltar aqui Não, eu acabei de chegar no teleporte aqui Não, achei que você tava na base aqui Não Tava pegando a estátua aqui que eu vi Como que ele saiu? Será que a porta tá aberta aí, ele saiu? Eu fiz merda, chat Que portão abre afinal? Ah, abre Não, aqui da base? Não, 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 não É, então Abre Por que você é chat? Oh Tem que apertar pra abrir Aí, foi direto com medo, tava bugado, véi Do lado de fora Ó, o bicho ali foi gelar o bagulho Antes de qualquer coisa eu vou lá Liberar o teleporte aqui Ah, viu o bagulho do enxofre aí? É, eu vi que tá cheio de enxofre aqui mesmo, cara Falei pra você Que bagulho doido Deixa eu trocar os ovos aqui Falta 14 minutos pro dragão colossal Que eu tô doido pra ver o que que é Tem um pau pra toda obra? Peguei o pirim noturno aqui, ó Produz energia queimando matéria escura De origem desconhecida Emana do corpo inteiro, sei lá o que Caralho Bicho diferente aqui Piririm da noite Caralho Ou seria o pau pra toda obra O Shinobi lá? O Shinobi Cara, ele é bom Mas... Acho que é a Nath, mano Aquele pau rosa Eu não entri que pareça Porque ele ajuda até... Pau rosa É, o pau rosa Ainda... Ajuda você poder cargar mais coisa aí Também O gatinho, D'Alessio É, o gatinho Gatinho rosa Dos iniciais lá Gatinho, gatinho É, o gatinho Que faz de tudo Não é excelente em nada, mas... É bem útil Mas o buchido ali também é bom também Bichinho é brabo Caralho, tem uma estótoa verde lá dentro do vulcão Eu vou ter que ir lá pegar Eu acho que vou tentar pegar o boss que eu... Esse boss do D'Alessio aí, mano Cadê? É level 17? Acho que eu consigo matar sozinho Acho que dá, não Vou levar uns pau forte, hein Acho que o bicho elétrico meu aqui, eu acho que mata sozinho Tem que tomar cuidado Que aí eu vou deixar ele forte Mais um de água forte, cara Ah, é verdade Vou no buchido É aqui, ó Aí eu peguei ele uma primeira vez de ovo Inclusive vou lá agora Já tem mapa com todas as localizações de ovo, né? Ah, não duvido Vê lá, dá uma de casuia É, então Não, eu vou ficar com o pau voador aqui Eu não vou arriscar pular no vulcão, não Vai que os itens fiquem dentro do vulcão aí já era Hum, aí já era Vai pelado Se eu for com o pau voador eu consigo É verdade, dá pra pegar, né? Aqui, ó, o buchido tá em algum lugar aqui, ó Aqui, ó Domine os dois imios espadachim Vamo lá Vamo lá Meu Deus, bicho Fica no ar de bola Só pé do vulcão Só pé do vulcão Só pé do vulcão Rapaz Aí tem aquele violet lá de 28 que eu vi também Ô vagabou Vai ficar na pique bola não, senhor? Vai ficar na pique bola não, senhor? Beleza Beleza Aqui com bola verde dá pra pegar ele Tem que equipar pistola, né, velho? A pistola acho que vai ser mais esquema Vou fazer o seguinte, vou voltar pra base e largar aqui Meu Deus Fiz negócio aqui Eu já tô quase lotado Já tá a outra É nem tanto, tem que tirar muito Ai, aproveita e eu boto a pesa na civilização Ai, aproveita e eu boto a pesa na civilização Ai, aproveita e eu boto a pesa na civilização Pessoa também é outro negócio por causa desse bicho, velho Bicho do demônio, velho Bicho do demônio, velho Pra morrer Acho que na verde dá, hein Vai dar, hein Ó, em nome do The Last O nome do The Last Já capturou Beleza Olha lá, caralho É só falar o nome do The Last, velho Entendi Ai, ai Pronto, tá aí, buchido Mais um buchido, então Olha, um ponto de viagem rápido Nossa, quanto ovo ardente Será que é aquele lugar? Caralho, que lugar? Que isso, ovo ardente? Rapaz É só o pau de fogo aqui, literalmente Pau quente aí só? Não, não É só o pau quente aqui Pau quentinho a toda hora Hummm Chega manteiga do pau Arquipélago da brisa marítima Caralho Ah, podia ter uns bichos de raiva Ah, tem que farmar raiva Biche de raiva Tem que ir lá achar aí Tem um lugar que tinha visto um monte Pau quentinho, a toda hora. Pau unificadora. Pau fa. Pau unificadora. Pau unificadora. Pau fa. Vou pegar essa chave de prata, que vai que seja útil. Acho que tem outra igreja ali. Ah, o que que eu ia ver aqui? Ah, tá. Encontrei outra igreja, Adelice. Nossa, o lugar é muito parecido com aquela da outra igreja, mas sem os minérios na frente. Triste. Cara, eu tenho um problema, mano. Pau boiminha. Pau boiminha. Pau palmas. Ah, é. Dá um checkpoint isso aqui. Não faço ideia do que tem por aqui nesse lugar. Aí é foda, velho. Foi um tirinho, velho. Foda, Azaza. Matou o bichinho. Então, velho. Tá, vamos dar uma exploradinha. Aqui que... Ah, ó, o Univolt. Boss. Cap, o Unicórnio Elétrico. Level 31. Ah, é um tirinho, chat. Ah, o Univolt está indo lá pra baixo. É, o Univolt está aqui perto. Foi o seguinte, então. Eu vou vir para cá. Oxe, o Rokubão já quer me atacar aqui, mano. Que isso? Calma, Rokubão. Antes, deixa eu fazer uma outra coisa. Ah, tá. Como é que o Zão, né, gente? Horda. Hã? O que é fazer? É pra pegar couro. É, é. Tadinho dos bichinhos, né, gente? Mas é a vida, né? Azaza me ensinou a ser mal. É a vida. Ah, acho que encontrei outro NPC aqui. Vamos ver o que ele tem a dizer, velho. Você vai falar sobre pau. Vou falar com ele aqui, ó. O Ilho Acanhada. Você é alguém vagando sem destino? Teve muito azar em vir pra cá. Esta região é toda conhecida como a Ilha de Pálpagos. Um lugar pavoroso, onde tudo se resolve na base da violência. Muita gente que vem de fora capturar pau. Mas a maioria acaba desaparecida. Os viajantes ou foram devorados por um pau selvagem. Ou mortos por caçadores clandestinos de rainha. Se você sabe domar pau, recomendo capturar muito dele. Quanto mais um domador de pau capturar, mais ele fica forte. Talvez isso melhore um pouco sua chance. Não teve nenhuma piagem. Hum, cadê? Não deu porra nenhuma. Ah, isso aí. Então vamos, vamos... Esse lugar aqui parece bem tranquilo. Parece. Pau Master, Pau Master. É, o Pau Master. O primeiro de seu nome. O que é aquele símbolo de... Parece um de gelo no bicho. O que ele faz na base? Ah, tem um teleporte ali. Gelo? É, parece... É, então... Não sei, parece um gelo. Ele taca na geladeira lá. Ele refrigera a geladeira. Ah... É, refrigera a geladeira. Eu botei lá. Ele tem um aqui que... Nossa, esse umpo aqui que tem um level 1 que saiu de um ovo. Ele tem 4 do caixa e 2 desse. 4 caixas? Mais trade. Porra. É. É que ele come pra caramba. Ah, achei o... Pode encher. O boss do Gumus. Mutação espontânea. Toma. Eita porra. Quase matou o bichinho. Bota isso aqui aqui. Isso aqui aqui. Olha. Um shine ali, velho. Dando sopa. Pegar. Agora. Agora. Eu acho isso que tá, hein. Nossa, é um dos bichinhos bonitinhos. Não, bichinho. O Rob... Robob. O Robob. Cadê a lança? Se bem que a shine aguenta, né? Tem um aqui. Ih, acordei ele. Não, tadinho. O carinho que ele fez. Coitadinho. O quê? Toma de novo. Mais uma estátua ali. Aí, mais um shine. Uma coleção. Aí, caralho. A gente vai achar todos os shines, né? Fala aí. Vamos pegar todos. Pegaremos todos. Pegando aquele que eu matei sem querer. Ah, mas dá pra pegar, hein. Vamos pegar... Ah, verdade. Você matou um shine. É, então. Aliás, matou um shine. O cara matou um shine, mano. Pô, gente. Mas foi sem querer. Ah, que bom, né? Pô. Eu só esqueci de tirar meu pokémon e ele matou. Lindo, né? Onde é que tu vai, bicho desgramado? Será que o shine deve aparecer de novo, né? Não é possível. Ah, droga. Perdi os itens porque ele se jogou na água. Boa. Nossa, tão atirando no bichinho. Vocês fazem isso com o bichinho, porra. Pô, velho. Toma. Onde é que eu tinha visto o staff aqui? Eu tenho que colocar esse leio. É muito demorado, velho. Apesar de ser muito legal. E ainda errou. Parabéns pra ele. Pronto. Ajudei já o suficiente. Ó, colocaram o Old God of Asgard. Boa noite. Bom dia, seus viciados. Eu não. Posso parar a hora que eu quiser. Quer dizer, a hora que eu quiser não. A hora que o Zazar quiser, rapaz. Então, né, velho. Também. Peraí, o quê? O quê? Pararam o quê? A hora que eu... O que é parar? Eita, achei a base do Lunar e Zazar. Não fala que esse Pokémon é muito bom? É que... É, ele é bom pra poder fazer... Trabalhar? Construção lá. É, trabalhar. Porra. Você precisa fazer alguma coisa. Será que eu tanco ele sozinho? 32? Acho que tanca. Vai lá. 32. Tanca, tanca. Tanca, você tá... Até vocês chegarem aqui, você é foda, né? Eu queria mandar ele pra base. Pra trabalhar. Então, vai lá, velho. Voando não é tão... Tão... Talvez. Tá, então chega aí, então. Tô dentro da caverna. Eu... Eu... Eu não cheguei, não. Eu acho que eu consigo. Eu recupero um teleporter. Então, vai lá, Dan. Aqui tem caverna aqui. Tô aqui. Boiando até você chegar. Vamos esperar o The Last. Ai, galera. Achamos um boss aqui que pode ser interessante, hein. Acho que é o que a galera curte. Fala que é um dos melhores... Um dos melhores... Um dos melhores bichos pra base. É 32. Só vai eu e The Last, hein. Não, né. Vai dar certo? É normal. Não sabemos. É o Dark, então, né. O Dark que dá dano. Cadê? Eu tenho algum Dark? Ah, o Dark. Ah, tá. Agora entendi. Eu tenho um Dark. Deixa eu ver. Esse daqui é Dark. Então, fala que esse aí é top. Fala que é top. Parece um Mewtwo, né. Lembra um pouquinho. Nossa. Caralho, ele morreu. Coitado, level 20. Level 20 não deu nem o cheiro. Quer saber? Vou tacar o Zaza. Vai lá, Zaza. Pega, Zaza. Entendi. Caralho, que doido os ataques desse bicho. O Zaza tá morrendo. Puxa ele de volta. Troca. É verdade. Ué, é veneno. Eu não lembro que bicho é esse aqui. Só peguei porque era dragão. Ai, que bonitinho. Caralho, dois bichos fofos pra caralho pra bater no outro ali, velho. Desgraça. Ai. Deixou um pouco paralisado. Olha o raio laser. Vamos ver quantos tiros. Ah, cancelou, acho. Caralho, eu tô quase morrendo. Não, você vai ver o tiro. Tô quase morrendo, ele. O que tem, rapaz? Vou tentar jogar a cura aqui, velho. Nossa, o meu morreu mais um. Caralho, o bicho tá... Tá brabo esse. Bruto, tá bruto. X. É, não. Não tanto, ele só tava com o pokémon. Só não pode vacilar. Nossa, errei, velho. Nossa, eu ia usar a pistola mesmo que eu já tirei. Puxa aí os pokémon aí, velho. É, o meu já morreu de novo. Tem que puxar um pouco antes dele. Caralho, matou. Se ele morrer. Matou uns três aqui e o outro ficou... Se você puxa antes dele morrer, ele começa a recuperar a vida ali, tá ligado? Enquanto o outro tá lutando. Ah, então, mas é que desceu tão rápido. 2% de shanty na amarela. Hum. Deixa eu ver. É, é isso. Hum. Deixa eu tentar. 11%, 12%. Opa, 40%. 99%. 100%. É, bom trabalhador, ó. Cadê? Bravo, brabo. Bravo, brabo. Bravo. Cadê? Qual que é o número desse bicho, será, velho? Bravo, brabo. Ah, é o 63. Ah, é lá. Trabalho manual, ó. 3 e come quase nada, velho. Top. Muito bom mesmo. Habitat desconhecido, Habitat desconhecido. Aí, ó. Agora, o colossal está pronto. Ah, é o ovo, né? Mas, The Less. Estamos longe pra caralho do... Não, longe pra caralho do viajar. Será que não tem outro mais perto, não? Pra que lado lá? Tá pra cá, no sul, aqui, se não me engano. Sul? É. Ai! Eu caí. Poxa. Nossa, tem um buraco aqui, né? Ó, o couro ali, ó. O couro ali, ó. O couro ali, ó. O couro. Ah, o couro? O couro do lado, aí. Ó. Ó, esse aqui dropa couro e... Ignição, né? Esse bichinho aí. É, esse daí. Eu que deixei trabalhando lá na... Fofinho, fofinho. Fofinho. Oxi. Caralho! O arroxingis pulando. Ó, tem um outro... Outro NPC aqui, ó. É, na beira da praia, pô. Tomar. Deixa eu conversar com esse aqui pra ver. Eis. Mercenária com um joelho ruim. Ih, tomou uma flechada? Ih, rapaz. Ó, não dá pra conversar montado. O bicho tá atacando alguma coisa. Ué, que raro alguém passar por aqui. Não tem nada por essas bandas, viu? Caçadores clandestinos já roubaram tudo que tinha. Você sabe criar esferas de pau? O melhor que eu fazer é capturar pau. E usar as de guarda-costas. Isso daí ele é governado pelo rei do mais... A lei do mais forte. Eu já estou cansada. Não me arrependo de nada. Por isso vou repetir o que eu tenho. Repartir o que eu tenho. Nossa, tô lendo. Top. Afinal, já não tenho quase nenhuma utilidade pra mim. É, só dá palúdio, né? E o Kaique tomando leite lá. Leite de pau, né, Kaique? Entendi. Então, vamos ver. O Colosso. O Colosso e dragão, né? Dragão colossal. Vixe, Maria. Vai vir um dragão branco de olhos azuis aí. A nova máquina que a gente precisa, cara. Putz, que parede. Vai gastar um tantinho balão, viu? Ó, boa coisa aqui, hein? Vai, vai, pega aí que ele vai pra... Ele vai pro... Pau, não é mais de pau, né? Tá de brincadeira, né? O que é? Tem um zazar. Tem o que? Tem um zazar? Tem um zazar. Porra, que sacanagem, velho. Bom, não mentiu ovo, né? Dragão aí grande, né? Aqui, ó. Level 1 ainda. Tá de brincadeira comigo, né? Pô, o bagulho é azul e tal. Fiquei triste agora. Bom, é isso. Aí, o que que dá pra fazer? Olha, que mito isso aqui. Encerrar o vídeo por aqui. Top.